eles estamos juntos velho salve o que achou da classificação dos Clippers manda salve para o Lázaro Barbosa para fazer a zica reversa abraço para a família Gal Lázaro Barbosa tamo junto de semana tamo junto um salve para o Lázaro Barbosa que é Lázaro babã F nossa aí tá banido tá banido é o Olá Olá tá vendo Olá tá está banido é brincadeira né é brincadeira